Antes de ser mãe, mulher, eu sou palmeirense. Tá na veia, tá no sangue, o corintiano ele nasce. Ela é palmeirense roxo e ela dispute fácil, fácil, fácil. Eu não queria que fosse uma palmeirense lá de cara assim. Fala pra ela tirar a roupa, é, porque pela mão é tirado, é. Ouve sua diretoria. Próxima terça, logo após Chamas da Vida. Eu avisei. Minha mulher tinha sido hostilizada na cola dos aviões. Uma troca de família, como você nunca viu. Era você bem fratada? Claro que não. A impressão que dá é que vocês agiram assim, não foi.